Comissão de Saúde da 2ª Sessão Legislativa Ordinária da 20ª Legislatura. A presidência solicita que os deputados e deputadas façam seu registro biométrico no terminal. Agradecer aqui a presença da nossa deputada Lúcia Falcão, do Lucas Asmar, sempre muito atuante na Comissão de Saúde. Como já disse o nosso presidente, o Arlen Santiago, o nosso campeão de projetos aqui da Comissão de Saúde, e bons projetos, não é, Lucas? Esse moço merece ser nosso parceiro aqui na Comissão de Saúde para sempre. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. A finalidade desta reunião é apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Bom dia. Bom dia. Bom dia, grego. Seja bem-vindo à Comissão de Saúde. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício da Santa Casa de Misericórdia, prestando informações relativas ao requerimento nº 7.812, de 2024, publicada no Diário do Legislativo, de outubro de 2024. O e-mail do senhor Milton Francisco de Oliveira, recebido no fale com as comissões, solicitando que o Poder Legislativo fiscalize o cumprimento da ANR Resolução Normativa, ANS nº 566, de dezembro de 2022, pelas operadoras de planos de saúde, que atualmente, além de cobrar da Agência Nacional de Saúde transparência na fiscalização, uma vez que as consultas em pronto atendimento e especializados demoram longo tempo para que ocorra o atendimento. Matéria recebida e designação de relator. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições, das quais foram designados como relatores os seguintes deputados. Projeto de lei nº 2.679, de 2024, no primeiro turno, deputado doutor Wilson Batista. Projeto de lei nº 2.414, de 2024, no primeiro turno, deputado Lucas Lasmar. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Discussão e votação de proposições que dispensam a apreciação do plenário. Projeto de lei nº 1.230, de 2023, em turno único, que declara de utilidade pública a associação de prevenção e combate ao câncer, concede no município de Teófilo Ottoni. Autor, deputado Gustavo Santana. Relator, deputado Lucas Lasmar. O relator da matéria, o deputado Lucas Lasmar, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, projeto, não havendo quem queira discutir, em votação, projeto. Não, não. Os deputados que aprovam permaneçam com... Como vota a deputada Lúdia Falcão? Pela aprovação, presidente. Deputado Lucas Lasmar? Favorável. Deputado do Grego? Favorável. Aprovado. Voto pela aprovação, também. Aprovado o projeto. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, os requerimentos. Para posterior apreciação. Requerimento do deputado Charles Santos. Que seja encaminhado à Secretaria de Estado de Saúde e pedir de providências para realizar estudos sobre o impacto psicológico e emocional causado pelas casas de apostas e plataformas de BETS. Requerimento da deputada Lúdia Falcão. Que seja encaminhado ao Ministério da Saúde e pedir de providências para inclusão no teste do pezinho ampliado na detecção da SPJ-50, paraplegia espástica tipo 50. Um distúrbio neurológico progressivo e raro. Requerimento do deputado Duarte Bixi, Ione Pinheiro. Que seja realizada audiência de convidados, conjunta com a Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, para debater a situação dos transplantes de córneas em Minas Gerais. Requerimento do deputado Arlen Santiago. Seja realizada audiência pública para debater formas de garantir condições de trabalho adequadas e remuneração justas para os radiologistas. Requerimento do deputado Arlen Santiago. Que seja realizada audiência pública para debater a falta de vacinas, especialmente infantis, nos municípios brasileiros. Requerimento do deputado Arlen Santiago. Que seja encaminhado à presidência da Fundação Hospitalar FEMIG pedido informações sobre o plano de trabalho referente à execução das obras e ampliação dos hospitais do Hospital Regional Antônio Dias, em Patos de Minas. Estes são os requerimentos para votação na próxima reunião. Pela ordem, presidente. Pois não? A palavra, deputada Lute. Presidente, primeiramente, parabenizar o senhor, que, mais uma vez, foi pai recentemente, que esse novo bebê traga muita luz para sua família. E eu também sou mãe, sou mãe de dois lindos meninos, um de nove e oito anos, Lucas Lasmar, nosso querido deputado, que ainda não é pai, mas a gente teve hoje, teve essa semana no meu gabinete, dois pais. E, quando esses pais tiveram o meu gabinete, eu lembrei quando eu planejei ter o Dudu e o Lucas. Eram momentos de muita alegria. A gente preocupava com a saúde das crianças em cada ultrassom que a gente estava fazendo. Preocupava também como seria, se seria menino, se seria menina. Preocupávamos também com a montagem dos quartos dessas crianças. Ou seja, a gente planejava muito o futuro. E, até hoje, com os meus filhos, eu planejo o futuro de cada um deles. E eu pude ver um desespero no olhar da Débora e também no olhar do pai. A Débora é a mãe do Dudu, o Paulo é o pai da criança. Um olhar de desespero quando a gente pensa no futuro. porque essa criança foi diagnosticada com a doença raríssima, uma doença genética, onde o pai tinha o gene, a mãe tinha o gene, e eles fecundaram aí um bebê que tem essa doença. Que o senhor citou agora nesse requerimento que eu fiz. Vou abrir aqui para lembrar certinho. que é SPG-50. E aí, presidente, no Brasil nós conhecemos o Dudu e mais uma criança aqui, de Belo Horizonte, que tem essa doença. No mundo todo, calcula-se aí 100 crianças que têm essa doença. A mãe é pediatra. E não por acaso, ela, quando descobriu essa doença do filho dela, ela profundamente foi estudar o caso e descobriu que havia um estudo nos Estados Unidos em fase final e que eles já estavam fazendo os testes nas crianças. Fizeram testes já na primeira fase e essas crianças que têm essa doença, eles vão para um estado degenerativo. Eles param de falar. Aliás, eles nem chegam a falar, não falam, eles não andam, vão depois para a cadeira de rodas, consequentemente, e até chegar no estado vegetativo. E é esse olhar de desespero dessa mãe e desse pai quando eles me falaram sobre isso. E esse estudo em fase final, ele custa 17 milhões de reais. Eles já arrecadaram em todo o mundo, com essas oito crianças que podem ser beneficiadas por esse estudo, 5 milhões e meio. E falta 11 milhões e meio. 11 milhões e meio para conseguir fazer com que oito crianças recebam o tratamento para finalizar esse estudo. E o que a gente quer? Sensibilizar tantos outros pais, tantas outras mães, que por uma coincidência poderia ser qualquer um de nós que teríamos esses filhos, nossos filhos, passando por uma situação difícil como essa. nós não estamos falando aqui de um valor que possa impactar na sua vida, mas é qualquer valor. Ontem eu fiz um vídeo que teve um alcance gigantesco. E por um tempo eu pensei, chegou em um alcance de 500 mil pessoas, se cada um tivesse contribuído com um real, já era mais 500 mil reais. Então eu venho aqui pedir a quem está nos assistindo que contribua. Eu sei que às vezes parece ser uma gota no oceano, mas sem essa gota o oceano não seria tão bonito. Então vamos juntos ajudar essa causa do Dudu, peça encarecidamente. Enquanto deputado estadual, o teste de pezinho ele é de propriedade do Ministério da Saúde. Então eu fiz esse requerimento ao Ministério da Saúde para colocar no teste do pezinho para identificar essa doença. Por quê? Até então, muitos diagnósticos dessa doença se dão pela comparação à paralisia cerebral. E às vezes falta conhecimento. Então eu acredito que nós podemos alcançar muito mais crianças, diagnosticar bem mais cedo e agora com esse estudo em fase final, a gente conseguir fazer com que várias famílias tirem esse olhar desesperador e tenha o olhar de esperança. E é essa a nossa função enquanto seres humanos. Muito obrigada. Parabéns, deputada Ludi. Eu acho que a sua sensibilidade diante desse fato aí foi gigantesca. Eu acho que isso é extremamente importante, porque nós vemos muitos relatos de famílias, às vezes, com uma página sombria na vida de um recém-nascido. E são poucas pessoas que se comovem e passam a entender aquele desespero da família. E eu, que já sou pai de quatro filhos, a gente sempre tem, durante toda a gestação ali, aquela preocupação com a integridade do recém-nascido, o que vai ocorrer, se vai ter alguma doença mais séria. Então eu acho que quando a família supera uma página dessa e tem um filho saudável, é uma felicidade imensa. Mas tem muitas pessoas ainda que, infelizmente, lamentavelmente, às vezes, recebem um filho, um recém-nascido, com algum problema sério. E isso realmente transtorna a vida da família. A família fica assim, sem saber o dia de amanhã, como que vai ser, é se enfrentar toda essa dificuldade com uma criança dessa situação. Então eu acho que você ter se sensibilizado com essa família aí foi de extrema importância. Eu acho que todo mundo que trabalha na saúde, nós aqui também, na Comissão de Saúde, nós temos que estar sempre com um olhar muito atento para essas situações. Eu mesmo que convivo com câncer, que todo dia acaba a gente tendo que dar um diagnóstico, às vezes, de um câncer para uma família, é difícil. É difícil para o médico, é difícil para a família, é difícil para o paciente, principalmente para o paciente. Muitas, às vezes, pedem para o paciente não ficar sabendo, outros pedem para você falar a verdade para o paciente. Às vezes, você fica assim, como esse paciente vai receber uma notícia dessa, que eu estou com câncer, que é uma doença muito temível, que tem sempre a questão de será que eu vou ficar curado ou não. Tem pessoas que, assim, acabam nem se desdobrando no tratamento, acabam, às vezes, até abandonando o tratamento, entram em depressão profunda, e é difícil. Mas, infelizmente, a gente tem que enfrentar essas dificuldades e ser parceiro dessas famílias, ser parceiro do paciente, estar ali ao lado deles, fazer o papel de um verdadeiro cuidador, ouvindo o paciente na sua integridade. Não é só preocupado com a doença dele, não, mas preocupado com o dia a dia dele, com a questão emocional dele, com a preocupação, com os medos do paciente. O paciente começa a ter muito medo, muita insegurança, e é isso que a gente tem feito também. Então, parabéns aí, Lúdia. Tenho certeza que você vai ter sucesso nessa sua empreitada. Lucas Lasmar, tudo tranquilo? Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a laboratura da ata e encerra nossos trabalhos. mas a senhora Não a senhora há alguns espaços do paciente e fixe. Não há alguns